Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Dane Grim, instrutora de ginástica do Sesc RJ e estou trazendo para vocês mais uma aula do Programa em Casa com o Sesc. E hoje eu preparei um mixinho de exercícios, tá? E quais são eles? Nós vamos usar três exercícios, simulador de pular corda, o agachamento e o saltito. Mas como vai ser a nossa metodologia de hoje? Nós vamos fazer dez saltitos aqui, né? Dez simuladores de corda, vamos fazer um agachamento. Voltamos para mais dez, dois agachamentos, ó. Para mais dez, três agachamentos. Assim até nós completarmos dez agachamentos, ok? Terminados os dez agachamentos, nós não vamos descansar, nós vamos dar, fazer dez saltitos e aí sim, após toda essa sequência, nós vamos descansar um minuto e vamos repetir tudo isso três vezes, ok? Vamos lá comigo? Prepara, valendo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agacha e sobe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, continuem. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. E assim até completarmos dez. Suponhamos que eu já tenha feito os dez, eu vou direto para o saltito. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí sim, pessoal, dá aquela respirada, descansa um minutinho e se prepara para fazer mais duas sets, ok? Essa foi a nossa prática de hoje. Siga o canal do Sesc Rio no YouTube, marca o sininho de notificação e até a nossa próxima prática. Tchau, tchau!